Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, isso não resta dúvidas. Então vamos aqui às nossas resenhas, sem muitas ilongas. Vamos falar hoje, gente, uma resenha que já me pediram há algum tempo, e eu estava devendo essa resenha a vocês. Vamos falar aqui sobre o Bolsa Tutube, né? Sobre o Bolsa Tutube, o que significa isso, Mika, gente? Vou começar pelo comecinho. Essas Youtubers, né, essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro aqui na plataforma, não estou falando de quem está ganhando pouco não, gente, quem está ganhando muito, muito mesmo. E essas mulheres ostentam demais. Não, gente, não é pecado você estar melhorando de vida, e você melhorar teu padrão de vida de maneira nenhuma. Mas o problema dessas pessoas são que eles ostentam e não lembram o dia de amanhã. não respeitam os inscritos, não são gratos aos inscritos. Eu já falei várias vezes aqui no canal e vou falar de novo. O YouTube precisa do inscrito, mas o inscrito não precisa do YouTube. É igual o vendedor, gente. O vendedor, ele precisa do cliente, mas o cliente não precisa dele. Por quê? Porque o cliente está com o dinheiro, o cliente pode comprar o que ele quiser no cartão de crédito ou em dinheiro mesmo. Não é verdade? Assim é o YouTube, eu vejo essas YouTube, gente. Eu vou dar só um exemplo. É a Juliana, a Juliane Jakoski. Pra quê mulher mais soberba do que aquela? Gente, pra quê? E é pessoas que vêm lá de baixo, sabe? Que não tinham nada. Nenhuma bicicleta velha pra usar. E agora andam com o nariz todo empinado, muitos deles com carro importado. Outros não é carro importado, mas é um carro bom, né? Pra quem não tinha nenhuma bicicleta com pneu furado. Mas, gente, tem pessoas que dizem assim, mas você está desfazendo deles? Não, gente, eu não estou desfazendo. Eu só estou dizendo a verdade. Porque essas pessoas não lembram de onde eles vêm. E outra coisa. E essas pessoas que estão ganhando bastante dinheiro, vá um inscrito pedir pra ela divulgar, pra ver se ela divulga. Ela não divulga, não, mas pague que ela divulga. Sempre é assim. A pessoa pagando, elas fazem. E se não falar em dinheiro, elas nem visualizam sua mensagem. É errado. Muito, gente, muito. Que o YouTube não permite. A plataforma não permite que a pessoa faça divulgação. Elas fazem de teimosas que são, né? Porque sabe que pra muitas coisas não tem lei, né? É complicado, gente. Muito complicado. E outra coisa, não esquecendo. E se, gente, se enchem de filho. Aí eu pergunto a vocês, se um dia o YouTube acabar, ou as visualizações não tiverem as mesmas, se elas não tiverem as mesmas visualizações, automaticamente não vai ter o mesmo rendimento. O que que essas pessoas vão fazer? Vão surtar, né? Porque tão ganhando dinheiro bom, sentado na cadeira, ou dirigindo um carro, ou na piscina, ou comprando alguma bobagem em mostra, e as pessoas ficam babando. A maioria não tem conteúdo nenhum. A maioria acha que os inscritos que fazem um favor... Eles quem faz... Desculpa, gente. A maioria acha que, depois que tá ganhando dinheiro e tá famosinho, eles acham que os inscritos são descartáveis, acham que pode fazer e acontecer com os inscritos, e simplesmente os inscritos estarem sempre lá batendo palma. O inscrito não pode dar uma... Como é que a gente chama? Gente, uma crítica. Nem que seja uma crítica construtiva, né? Que eles já vão abrir vídeo chorando, já vão com aquele mimimi, e os maridos também, né, gente? Sempre apoiam esse tipo de coisa. Por quê? Porque pra eles são muito cômodos. É muito bom, né? Ganhar dinheiro sem fazer nada, só mostrando uma... um pedaço de pão, né? Uma... Uma xerca de café, como elas fazem. Mas, Jesus, é complicado, gente. É complicado. E são... Olha, são extremamente soberbas. Sabe por quê? Porque algumas delas que vêm chamar no Instagram são extremamente arrogantes, sabe, gente? São pessoas, assim, extremamente mal educadas. Vamos falar logo isso. E vêm como se quisessem mandar em mim, sabe? Só que não. Uma vez, gente, eu fiz um vídeo de umas pessoas, e a moça e o rapaz lá entraram em contato comigo, falaram bem direitinho. Foram educados, pediram educadamente, disseram, gordinha, posso pedir uma coisa? Eu disse, claro, fique à vontade. Tinha como você tirar esse vídeo que você fez pra mim? E eu não... Aí ele até falou assim, eu não tô mandando, eu tô pedindo pra você fazer isso. Aí eu pensei, pensei, eu tirei, gente. Isso tá com mais de um ano que aconteceu isso. Mas por que que eu fiz? Porque chegaram pra mim e falaram direitinho, pediram, sabe? Mas não, tem gente que vem com quatro pedras na mão, se acham o rei da cocada preta. E esse tipo de gente, que quando vem no meu direct, é... falar bobagem, tira, tira isso, você vai tirar, senão eu vou te processar. Pronto. Fala isso. No outro dia eu faço dois vídeos falando deles, né? Pra eles deixarem de ser tão... tão soberbos. Soberba, gente. Não leva ninguém a nada. Somos iguais. Só somos diferentes no caráter, nas atitudes. Mas nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe. Pode até querer ser, mas não é. Não é. Não é mesmo. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso... Ah, gente. Esqueci, olha. Falar a progressiva, gente. Falar de novo sobre essa progressiva. Meninas, essa progressiva já tá enjoando toda hora essas YouTubes fazendo propaganda dessa progressiva. E ainda é propaganda enganosa, né? Porque não existe progressiva que não tenha formal, que não tenha química. Eles dizem que não tem, mas tem, gente. e vocês não caem a dessa. Não vai prejudicar seu bebê por causa de uma coisa banal. Você que tá bem, tudo bem, faça. Mas você que tá amamentando, tá gestante, não faz isso, não. Deixa passar. Deixa passar essa época. Aí você dá um jeito nesse cabelo, né? Principalmente também com a pandemia. E lembrando, gente, que tudo que alisa cabelo tem química, tá? Fica a dica. Gente, terminando aqui esse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.